Vamos reciclar tampinha de tinta spray da Tecbond e fazer um mini chapéu para colocar na tiara. Pode ser utilizado também para colocar docinhos na mesa de festa junina. Já vai deixando aí o seu like, seu comentário, compartilhando com as amigas. Tem aí um pedaço de papelão, vou fazer um fuchico bem grande para colocar esse papelão e fazer aí a base do chapéu. Fácil demais essa ideia e você vai reciclar aí a tampinha de tinta spray da Tecbond. Utilizo a cola de silicone para colar as mini bandeirinhas feitas com EVA e a fita de cetim. Agora é só colocar esse círculo de EVA na tiara e grudar o mini chapéu. Eu sou Flávia Martins, artesã parceira da Tecbond. Um forte abraço! Eu sou Flávia Martins, artesã parceira da Tecbond.